O bolsonarismo tá cada dia tentando se agarrar em alguma coisa e tá ficando patético. Agora eles tão falando cheque mate, agora o governo cai por conta do ministro do GSI, o Gonçalves Dias. Gente, o ministro do GSI, Gonçalves Dias, que deixou, não deixou não, né, porque ele chegou já no final lá da... O pessoal já tava indo até embora, né, só que ele deixou o pessoal andar por ali, tava tratando eles como se fossem visitantes. Vem cá, ele é um petista, ele é lulista, ele é um civil ou ele é um militar? Quem são os imbecis que queriam um governo militar? Quem é que ganharia deixando com que os militares tomassem o poder ou com que os golpistas ficassem nos prédios? Quem é que queria que os golpistas não fossem presos? Bom, parece que é o militar, né? Gente, vocês são patéticos, vocês são ridículos. Eu tô vendo gente que eu achava minimamente coerente, pessoas estão em polvorosa, parece que nasceu de novo. Nossa, e agora está tudo provado, o que que tá provado? É um militar que provavelmente será julgado por conta de não ter feito o seu papel. O ministro Gonçalves Dias estava lá dentro, depois que já tinha acontecido tudo, ele mesmo não podia fazer mais nada, mas se houver algum tipo de facilitação, foi do próprio ministro que é militar. O atual governo e o próprio Lula, eles disseram desde o começo, os militares estavam ajudando as pessoas a dar o golpe. Isso nunca foi escondido. E vocês agora achando que porque o Lula fez a indicação, que na verdade não é uma indicação, era assim, o GSI, é gerido geralmente por militares. E 99% de todos os militares que estavam no GSI eram militares que já estavam trabalhando no governo Bolsonaro. É só o ministro, que é um representante político, que mudou. E ele entrou lá e fez aquele besterol. Ou seja, o Lula está mais do que correto. A segurança ali do Palácio do Planalto não pode ser mais feita por militares. Não dá pra confiar. Apesar que os militares agora, o alto comando, eles estão colocando papos democráticos, vamos dizer assim, em dia. Mas você, bolsonarista, falar que agora é o cheque mate. Cara, vocês são infantis. Vocês são crianças. Sabe quem vai ser punido nisso aí? O próprio ministro Gonçalves Dias. Ele será punido. Ele fez isso por quê? Porque ele, no fundo, ele deve ser bolsonarista. Então ele é bolsonarista, não mostrava muito, mas no fim era bolsonarista. E não queria que aquelas pessoas fossem presas. Porque ele já poderia ter dado voz de prisão ali no momento e não deu. Agora, é o Lula que mandou ele não dar voz de prisão? Foi o Lula que comanda o GSI? Ah, e o Dino! O Dino! Gente, o Dino é contra. Agora, quem deixou os golpistas na frente dos quartéis foram os próprios chefes dos comandos militares. Eles deixaram os caras acamparem lá. Porque pelo PT, por todo mundo que é contra esses golpistas, eles nem poderiam estar na frente dos comandos. Uma grande discussão foi justamente essa. Eles ficarem na frente dos comandos com a anuência da chefia dos comandos militares. Agora, a única coisa que mostra nesses vídeos é que os militares, sim, queriam um golpe militar. Não tenho mais dúvida. O Anderson Torres está preso. E está tudo contra ele. O Bolsonaro, como um covardão, foi embora. E deixou todo mundo aqui. Só que quem incentivou tudo isso foi ele. Ninguém tem dúvida disso. Eles falavam, agora está na mão de vocês. Agora está na mão de vocês. Então, está na mão dos golpistas. Os golpistas que estavam na frente da casa do Bolsonaro são os mesmos golpistas que entraram nos palácios. Aqueles golpistas onde o ministro Gonçalves Dias, o ex-ministro, que agora pediu demissão, estava lá, aquelas pessoas que estavam lá são os mesmos que ficaram acampados. São infiltrados agora? Então, acabou a narrativa de infiltrados também. A única coisa que é real é que diversos integrantes das Forças Armadas de Alta Patente estavam totalmente a favor desse tipo de manifestação golpista. É só isso que foi provado. Apenas isso. E todo mundo falando, nossa, a imagem agora. Essas imagens já estão sendo analisadas pela Polícia Federal desde o dia 8. Vazaram agora porque algum criminoso vagabundo vazou para tentar dar uma narrativa para os bolsonaristas. Porque não tem o menor sentido. Essas imagens já eram de conhecimento da Polícia Federal. Já tinha sido analisadas. Isso não é novidade. Essa imagem não é novidade. Vocês são patéticos. É novidade para a gente só. Só que para eles não é mais novidade. E se tivesse algum envolvimento do Flávio Dino ou do Lula pedindo para que deixassem as pessoas entrar? Não tem um áudio? Não tem nada? Não tem nenhum comando dele falando não pode deixar? Não. Toda a responsabilidade são de militares. E o Lula acertou mais uma vez. Falando que não quer mais militares nesse tipo de função. Porque não dá para confiar. Entendem agora como ele estava correto? Cara, goste você ou não do Lula, você tem que reconhecer. Se você não viu meu outro vídeo, veja o vídeo antes desse aqui e dê uma olhadinha no que eu falei sobre justamente você ser um bolsonarista patético. Um lambibota. Então é isso. Você está torcendo aí? Está vibrando? Espere. Vibre. Vibre bastante. Porque está acabando esse tempo aí de felicidade em achar que tem alguma coisa do governo. Agora só vai piorar para os militares. Vai piorar e muito. Esperem muitas pessoas presas militares.